Continuando a nossa série de Pokémon Sword Shield Ultimate GBA, nós vamos estar enfrentando aqui o ginásio do tipo Pedra, que é esse líder aqui que eu não lembro muito bem o nome dele, mas eu acho que o nome dele é Gordier, né cara? Bom, é um ginásio um pouquinho... não é muito complicado assim, ainda mais se a gente botar um level bem alto aqui em cima. Vamos vir aqui já começar com o nosso Pokémon do tipo Pranta, beleza? Se você é novo no canal e já é inscrito, vai deixando logo o seu like pra estar apoiando essa série. Seu like é um grande apoio aqui, beleza? Se você gosta dessa série e quer apoiar, quer mais vídeo, deixa o seu like, beleza? Agora vamos vir aqui, bater nele aqui, ó. O nome dele é mesmo, é Gordier, né? Gord e gordo, né? Boa sacada aí da Nintendo aí. Boa sacada aí. Já vimos aqui com o nosso ataque do tipo Pranta, ele vai vir ali com... Vai vir ali tentando usar esse Pokémon aí que é bastante chato. A gente vai vir aqui com o Registro Leste. Ele usou um interino, não sei se foi... Ele usou um movimento, se eu não sei se é pra me prender, né? Ou pra diminuir minha velocidade, como eu entrar. Aí tem que ver aqui se é o Speed Web ou o Stick Web, né? Um desses dois. Beleza. Eu vou usar um Refract aqui. Olha só. Funcionou. Isso foi muito bom pra mim. Vamos dar Extreme Speed aqui pra ver se a gente frincha. A gente não frinchou. Ah, é um pouquinho complicado essa batalha aqui. Porque eu tenho vantagem, mas também ele consegue ter vantagem em cima de mim. Então, é uma faca de dois de gome. Vamos ver se a gente consegue frinchar. A gente não frinchou. Agora que a bagunça acabou, a gente vai usar o nosso aqui. Porque isso eu tenho garantia que eu não vou morrer, né? Ele vai vir aqui. Mais um. Boa. É muito bom saber quando usar o Danamexo ou não, entendeu? Gordiei. Isso foi impressionante. Mas, bem, regras são regras. É, passa logo isso daí, mano. E você que tá inventando aí as paradas aí doidas, hein? Esse daqui foi qual a Insignia mesmo? Foi a sexta. Na próxima a gente já vai enfrentar aí a sétima. Bem rápido, né, cara? Os vídeos estão sendo bem curtos. Porque, realmente, os líderes de ginásio não estão... É... Sendo tão complicados assim como deveria ser, né, cara? Mas a proposta desse formato de vídeo é isso daí mesmo. É ser um vídeo curto e simples enfrentando os líderes de ginásio, né? Por isso que eu sempre pergunto pra vocês se vocês gostam desse tipo de formato ou não, beleza? Por isso que o seu comentário é muito importante aqui pra poder estar dando o seu feedback, entendeu? E o seu like aí também. Tu já deu o like? Pô, se você assistiu até aqui, né, cara? Deixa o like aí, beleza? Porque o seu like é muito importante e é uma forma de você avisar pro YouTube que você gostou e que você apoia esse vídeo aqui e o meu canal, né? Então vai deixar o seu like aí. E assiste o vídeo onde eu dou a dica, cara. Eu já tô cansado. Eu acho que vocês que estão acompanhando o sério vão falar, pô, Grêmio, toda hora, toda hora. Porque vai saber que uma pessoa que não é inscrito ou uma pessoa que não assistiu os últimos vídeos cai aqui de paraquedas e não sabe, entendeu, desse vídeo. Então é sempre bom estar avisando, beleza? Eu dei uma dica lá de como ganhar dinheiro, como comprar Harry Candy, como colocar os pokémonos tudo no level 78, como você quebrar o jogo, tá ligado? É um vídeo muito importante e muito legal. Vou estar deixando aqui na tela final se você não assistiu ainda e se você caiu de paraquedas aqui, né? Vou estar deixando aqui na tela final. Só clicar aí e assistir, beleza? Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!